Olá, tudo bem? Me chamo Juarez Martins, sou da construtora Coase Imobiliária. Trago a vocês nosso novo lançamento, Residencial Novo Treviso, localizado entre as faixas nova e velha no coração do Camobi. O Residencial Novo Treviso é para você que busca espaço, conforto e sofisticação. Um ambiente amplo e acolhedor para sua família, com 30 apartamentos, 36 vagas de garagem, localizado no coração do Camobi. Esse empreendimento conta com seis apartamentos por andar, sendo quatro apartamentos de dois dormitórios e dois apartamentos de um dormitório, apartamentos de frente com sacada gourmet, uma sacada ampla que você pode fechar e ficar mais acolhedor seu apartamento. Mais informações no nosso site www.construtoracoase.com.br ou via nossa imobiliária imobiliariacoase.com.br. Coase, é tempo de construir sonhos.